Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala, galera. Como é que vocês estão? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aqui assistindo ao meu vídeo. Eu, Natália Devigo, estou aqui de volta nesta segunda-feira de muito calor para gravar mais um GPS 10 para vocês. No final de semana, a gente teve duas ótimas corridas. Tanto a da Fórmula 1, que disputou o GP da Áustria, quanto a da MotoGP, que correu o GP da Holanda. Nas duas, a gente teve boas brigas na pista, a gente teve bastante emoção, bastante disputa, muita competitividade e, com certeza, o fã do esporte a motor gostou do que viu na telinha. Bem, lá no Red Bull Ring, o Charles Leclerc, quem largou da pole position, e o Verstappen saiu de segundo. Vocês já sabem, o Verstappen saiu muito mal, mas conseguiu escalar o pelotão e, nas últimas voltas, conseguiu dar o bote em cima do titular da Ferrari para conseguir a primeira vitória da Red Bull da temporada, a primeira vitória não da Mercedes do ano e o primeiro triunfo também da Honda, desde que ela voltou para a Fórmula 1. Lá em Asse, foi o Quartararo quem saiu da posição de honra do grid, mas ele acabou caindo, né? Rins acabou pulando para a ponta, mas caiu quando liderava a corrida. E daí a briga pela primeira colocação ficou sempre ali entre Marques, que largou da segunda fila do grid, o Vinhales e, às vezes, ali o Quartararo chegava a aparecer, chegava a ameaçar, mas a briga ficou mesmo entre a Yamaha e a Honda e quem acabou levando a melhor foi o Vinhales também, a primeira vitória da Yamaha da temporada e também um fim da seca, do jejum de vitórias da marca japonesa. As duas vitórias foram muito boas, as duas corridas, as duas categorias entregaram ótimos shows para os fãs de velocidade. E o que a gente pode ver aí de coincidências, de semelhanças entre as duas? A gente pode ver que não foram os líderes da temporada, os líderes dos respectivos campeonatos que estiveram lá no degrau mais alto do pódio. Lewis Hamilton teve um final de semana um pouco difícil lá na Áustria, ele que acabou largando mais para trás, foi punido, largou de quarto, na corrida chegou a cair para quinto e terminou em quinto, depois que o Sebastian Vettel investiu numa estratégia ousada de duas paradas. O alemão aí teve, no momento da outra passagem, passou de passagem pelo inglês, como se ele nem estivesse ali, e nisso o Hamilton teve aí o seu pior resultado da temporada, cruzou a linha de chegada só em quinto. Enquanto isso, apesar do Marques ter subido no pódio e manter essa constância aí no campeonato, aumentou a liderança dele na ponta da classificação, ele também não venceu, o que garantiu aí para a gente uma briga bastante animada pelo degrau mais alto do pódio, pela vitória do GP da Holanda da MotoGP. Bom, então, o que a gente pode concluir é que as corridas foram boas porque os ponteiros não venceram. Não é que, nossa, você torce contra o Hamilton, você torce contra o Marques. Não, eu torço por uma boa corrida, eu torço por um bom espetáculo para assistir. Por exemplo, a Fórmula 1. Na semana passada, teve o GP de Paul Ricard, que o Hamilton venceu facilmente, né? Venceu sem grandes problemas, disparou lá na frente, não teve briga, não teve nada. Foi uma corrida monótona, modorrenta, chatíssima de se assistir. Já nessa, a gente teve aí um pega excelente entre o Leclerc e o Verstappen, dois grandissíssimos pilotos. A gente viu o Hamilton ficar só mais para trás, ele acabou aí não disparando, nenhuma das Mercedes disparou na ponta, o que nos deu aí essa possibilidade de ter mais ação, mais emoção na pista. A Fórmula 1 que não tem apresentado muito isso. Também, lógico, toda a festa da torcida holandesa, toda a festa dos fãs de Max Verstappen também deram um tchan a mais na corrida, que foi bastante emocionante, apesar de todo o embrólio aí, todo o entreveiro da FIA depois da corrida, mas isso não entra em questão. A questão é o que a gente viu dentro da pista, uma ótima briga entre uma Ferrari e uma Red Bull, a Mercedes do Bottas. Ele, apesar de ter chegado em terceiro, não chegou aí a ameaçar, vencer, assim, de braçada, né? Então, assim, a gente pode ver que quando o ponteiro, quando o líder, quando quem está dominando o campeonato não disparar na frente, a gente tem aí uma ótima oportunidade de ver uma excelente corrida, assim também como que foi na MotoGP. Marc Marques não disparou na frente, como foi também no GP da Cataluña, venceu facilmente o espanhol. Ele teve que aí brigar constantemente, ver até mesmo a Suzuki ameaçar, a Yamaha do Vinales, a Yamaha do Quartararo, cair pra quinto, né? Largou em quarto, chegou a cair pra quinto, teve que escalar o pelotão. Então, assim, são esses detalhes, são essas coisas que acabam apimentando, que acabam dando um tempero pra corrida, que acabam melhorando ainda mais o espetáculo. E, claro, Hamilton e Marques, eles lideram, eles dominam, porque eles são os melhores pilotos, a gente não... Não é esse o debate que eu estou entrando aqui. O debate é apenas quando os líderes não disparam na frente e vencem com facilidade uma corrida, a gente vê o que a gente viu no final de semana. Uma grande corrida da MotoGP e, provavelmente, até o momento, a melhor corrida da Fórmula 1. Muito merecida a vitória de Max Verstappen. Ele não poderia ter escolhido um palco melhor pra ganhar, né? Na frente da torcida caseira. Foi muito legal ver aquela onda laranja. O Vinales também, a Yamaha estava precisando aí dessa vitória. Foi muito boa pra ele. um fato muito interessante. Maverick, Vinales e Max Verstappen, os dois venceram no domingo. A última vitória dos dois tinha sido no mesmo dia, 28 de outubro de 2018, no ano passado, e a inicial de ambos é MV. O que isso muda? Absolutamente nada, mas é apenas um fato interessante pra encerrar o vídeo. E aí, pessoal, vocês concordam comigo? Pra uma corrida ser boa, os líderes não podem disparar lá na frente? A gente tem que ver realmente isso? outras equipes, outras marcas, outras construtoras brigando na ponta? Deixa aí nos comentários, que depois eu quero ler tudo. E também não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que aqui tem sempre muito conteúdo novo, todo dia pra você. É isso, pessoal, e até a próxima. E até a próxima.